No Rio de Janeiro, geral já tá dançando Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Topa do pombo Topa do pombo Topa do pombo Topa do pombo É o pombo Mexi a cabeça, balançando o ombro Quero ver geral fazendo a dança do pombo Topa do pombo Topa do pombo Topa do pombo É o pombo Faixa preta, faixa preta, mesquita é faixa preta A mamãe e a titia já estão dançando A vovó se levantou e já está se requebrando Aqui no camarote tu arrasta o seu pombo Quero ver geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Topa do pombo Topa do pombo É o pombo Faixa preta, faixa preta, mesquita é faixa preta Topa do pombo Topa do pombo Topa do pombo Topa do pombo